Fala galera, bem-vindos ao Countercast, podcast do Country Club Valinhos, novamente aqui PH e hoje a gente vai bater o papo com a Flávia e com a Ellen sobre o poder da fé. Relaxa que não a gente vai falar nada de religião aqui de missa, não vamos fazer nada não, a gente vai explicar direitinho o que que é, mas primeiramente, boa noite, vamos falar assim boa noite, que cada um vai assistir um horário aí, mas vamos ir pelo horário. Bem-vindas ao Countercast. Muito obrigada, obrigada Paulo, obrigada Country Club por proporcionar essa plataforma para a gente poder falar um pouquinho desse projeto lindo que a gente já atuou há um bom tempo aí. Não, bacana. Flávia, puxa um pouquinho mais o microfone para você assim, aí só vai ficar mais audível ali, mais alto ali. Hoje o Brian me dando uma mão nos botõezinhos ali, só no controle do áudio. E aí Brian, fala um oi pelo menos aí para a galera. Boa noite, galera. E aí? Não, mas beleza. Antes da gente entrar nesse projeto de vocês aí, de explicar o que que é e tal, queria que vocês contassem um pouco para vocês, cada um de vocês, vocês são os associados do Country Club. Já, bom, a Flávia eu sei que já é pouco tempo e a Ellen eu não conheci aqui no Counter. É, eu sou aquela associada que aparece de final de semana ou em festas, né? Do Country. Mas já sou sócia também há um bom tempo, os meus pais, enfim, né? A família praticamente inteira já é sócia há muito tempo aqui. Inclusive, né? A gente, a nossa amizade já... Foi do clube, né? Mais de 15 anos foi por conta do Country também. Então, já há um bom tempo aí que... A gente se atura. É. Bacana. A Flávia também já vem aí da família Paranhos. Sim. Eu falei que sim, estava começando com ela antes aqui, agora juntou a família Paranhos e Sartini. É, agora a gente fez essa junção. É, já fazia muito tempo que eu sou sócia do Country, desde pequenininha. Lembro dos meus festivais, dançando aqui. Agora a gente tem o Felipe, que vai crescer aí aqui dentro do clube, que é um lugar fantástico. E vamos levar isso de geração em geração, né? Que acho que é muito legal. Ah, bacana. O legal do clube é isso, né? Vem vindo de pais, filhos, aí vai passando para os netos e vai seguindo. Exatamente. E vai contando a história do Country. Exato. Então, bacana. É, vamos falar um pouquinho desse projeto de vocês. É, eu ia falar, primeiramente, né? De onde surgiu o nome, o Poder da Fé? É, a gente estava até antes, né? De começar o podcast, para falar, né? De onde surgiu. O Poder da Fé em si, não só o nome, veio dentro de uma empresa, né? Que nós trabalhávamos juntas com outras pessoas que hoje já não atuam mais no projeto. E o nome foi, assim, uma votação de grupo de WhatsApp, né? Que a gente foi jogando ali os nomes e acabou escolhendo o Poder da Fé. A conotação, ela é religiosa, né? Mas é uma religião, a gente entende a fé como universal. Então, a gente fala, né? Até quando a gente vai para a rua, o pessoal, ah, vocês são de qual religião, né? A gente fala, a gente não tem uma única religião. Até porque os voluntários, cada voluntário que atua na rua ou na própria cozinha, tem a sua própria religião, então... É um misto, né? É universal, né? E aí o propósito maior realmente é a fé, esse poder, né? Que a fé tem em atuar de várias formas. Então, o nome veio realmente... Unificando, né? É, não teve uma coisa, assim, muito específica. Acho que foi mais universal, assim, para... Nesse sentido. Ah, bacana. E, assim, para a gente entender o que é esse projeto de vocês, como que iniciou isso? Porque, assim, tudo bem, o nome, você falou que foi feita uma votação ali, cada um deu ideia, mas como que surgiu essa ideia desse projeto? É, esse projeto, ele... Ele veio de um... Sabe quando você para ali no trabalho, umas três horas da tarde, vai tomar um café? Você vai tomar um cafezinho ali, num hallzinho ali para tomar um cafezinho e em conversa com uma pessoa que hoje não atua, a Charlô, inclusive Chay, um beijo para você. E a gente estava conversando do incômodo que a gente sentia em ter a possibilidade de ajudar as pessoas e não agir, né? Então, o Poder da Fé, ele nasceu realmente dessa vontade que a gente teve, né? E viu essa necessidade, principalmente nas ruas, de fazer a diferença mesmo. Então, o Poder da Fé começou pequenininho. Muito pequenininho. Com colegas de trabalho e amigos, né? Pessoais, família. A primeira ação que nós fizemos foi uma sopa. Inclusive, eu não estava, eu não fazia parte ainda do grupo, era só a Ellen, eu entrei depois, que foi na casa da Charlô, né? Da mãe da Charlô. Então, era a mãe da Charlô com a tia que elas fizeram sopa. Foram 40 sopas? Foram 80 sopas que nós fizemos. Foram a primeira entrega delas. Foi a primeira entrega e foi sensacional. As 80 sopas foram assim, né? Hoje a gente tem uma média bem diferente, graças a Deus. Aí foi passando, a Ellen me convidou para fazer parte, aí de gaiato entrou o Lucas, meu esposo, aí entrou minha mãe, minha sogra. Foi entrando a família. Foi entrando toda a família. Aí depois nós fizemos o Cachorro Quente, que foi feito dentro da casa da minha mãe, na cozinha da minha mãe, tudo bem improvisado. Aí depois nós fizemos macarrão, né? Com salsicha, também na casa da minha mãe. Aí depois a Eliane viu a oportunidade, né? Do clube ceder a cozinha para nós. E na época ela conversou com o Roberto, eu não me lembro quem era o presidente, eu acho que já era o Zanella, né? O antigo presidente. E aí eles cederam o espaço para nós da cozinha lá do restaurante. Aí com isso eles também, né? Deixaram a gente utilizar as, vamos dizer, ferramentas, né? Os utensílios para que a gente pudesse aí de uma forma melhorar aí a nossa entrega, né? Expandir a produção, né? Exatamente. Aí foi onde começou. Aí agora, hoje, a gente entrega 350 marmitas. Uma média. Disse para mais. Caramba. Então começou de 80 e agora nós já estamos entregando 350 marmitas em média. É. Ah, que legal. Isso é... Então, só para dizer para o pessoal, o projeto deles, que a gente acabou nem falando do que que era, mas é alimentação de famílias através de marmitex, vamos dizer assim. Exatamente. É... O poder da... Para poder entender, né? Quem que é o poder da fé? Quem são eles, né? O projeto, ele tem o foco principal, realmente, já entrega de marmitas para pessoas que não têm condição alguma de alimentação, né? Então é a entrega na rua mesmo. É... São moradores de rua. A gente tem dois pontos fixos, né? Em Campinas. E a cada 15 dias a gente faz essa entrega. Temos famílias que também não têm condições de ter o alimento em casa. Então eles vêm, pegam a marmita, levam para a sua casa e acabam jantando na sua própria residência. Isso. Inclusive, a gente foi visitar, né, Ellen? Ano passado, né? É. O ano passado, umas famílias. O Brian também esteve presente. Então, a partir do momento que nós estamos na rua, a gente vê a realidade do próximo. E essa realidade é muito diferente da que a gente vive hoje, né? E a gente não tem essa noção, essa imensidão de como é a rua. Você só começa a ter essa noção a partir do momento que você frequenta. E a gente já passou, né, por vários bocados lá, vamos dizer. Mas, assim, para nós é uma experiência, foi um fortalecimento realmente da fé, porque a gente vê como que é mundos totalmente diferentes do que nós estamos acostumados. É o privilégio que a gente tem, né? Tanto que eu sempre posso, faça chuva, com chuva ou sem chuva, porque a gente entrega só à noite. Então o sol não vai estar presente. Então a variável principal que a gente tem é a chuva. E com ou sem chuva a gente está na rua. E muitas vezes, né, principalmente agora, final de ano, né, a gente não consegue mais prever a chuva nesses meses, mas principalmente janeiro e agora fevereiro, praticamente todas as ações foram debaixo da chuva. E a gente tem sentido, né, a gente acabou sentindo uma alta demanda de entrega nesse período, porque outros projetos acabam não indo com tempestade. Então, o PDF acaba sendo a única alternativa de alimento para uma pessoa que está sem comer há três, quatro dias. Depois, não sei se dá para colocar foto ou a gente, né, eu mando para você, que realmente tem gente que come no chão, com a mão, porque duas, três marmitas, eu nunca vi isso. Assim, não sei se você acredita, mas eu já vi uma pessoa comer duas marmitas assim, em um pulo, super rápido, e ainda falar, meu, posso pegar mais uma? Eu tô com fome. Eu tô com fome ainda. Então é muito poderoso o que a gente passa na rua. Por mais impactante que seja, isso é um pedacinho do que a gente vê e sente, né, ali no dia a dia da ação. Mas é um impacto gigantesco. Você muda a sua cabeça, muda... O seu jeito de pensar. Tudo. Até as suas ações. Você acaba entendendo os privilégios, né, que cada um tem dentro da sua, óbvia, sua condição. Mas é muito impactante, muito mesmo. Bacana. E como que é feito isso? Como que é selecionado essas pessoas? Elas vão chegando? Como que vocês filtram isso? É. O filtro, né? A gente tava falando sobre voluntário, que até fica o convite pra você que queira entender um pouquinho do projeto. Venha conversar com a gente, por favor, porque a gente precisa muito de voluntários, né? Então tem... A gente tem duas equipes hoje, que a gente chama a equipe da cozinha, que aí a Flá pode falar um pouquinho, e tem a equipe da rua, que é o que a gente acaba setorizando, né? Porque o trabalho começa cedo, de quinta-feira. Então, o time da cozinha... Vou falar um pouquinho do time da cozinha. O time da cozinha nós temos, em média, de cinco, sete voluntárias, né? É uma demanda bem alta. Nós ganhamos o peixe, tá? Então vou falar um pouquinho do que é servido, tá? Sim, agora vamos lá. É. Nós tentamos fazer o projeto toda quinta-feira, porém, devido a alta demanda de alimentos, falta de doação, nós não conseguimos manter essa demanda de toda quinta-feira, por falta de fluxo de voluntários e entre outras coisas. Então, o que que nós fizemos? Vamos fazer a cada quinze dias e nós conseguimos doação fixa de peixe. É um pessoal de vinhedo, aqui Tanda da Maria, ela doa pra nós esse peixe. Que é salmão, tá, gente? É, não acha que é qualquer peixe, não. A nossa marmita é salmão. É. E, então, nós vamos, né? Os peixes são todos congelados, temos todos os critérios, né? Por conta da alimentação. Então, o pessoal vem, eles começam a fazer toda essa preparação da lavagem do peixe, a separação do peixe, cortar os legumes, faz pirão, faz entre outras coisas, né? Todo o processo. Então, hoje na cozinha são em torno de sete pessoas. Aí, depois, nós aumentamos a equipe no final do dia, em torno das cinco e meia. A gente acaba tendo dez, que aí vem uma equipe pra ajudar a lavar os utensílios, porque são grandes panelas. Pra arroz, pra tudo, né? É muita coisa. A gente faz sete panelas de arroz, das grandes. Então, é... O volume é muito alto, né? Então, a gente precisa distribuir na cozinha um pouco desse trabalho, pra que não fique pesado só pra quem chega aqui, às vezes, dez horas da manhã, né? Então, porque tem dia que, quando tem menos voluntários, a gente precisa chegar dez horas da manhã pra dar tempo de servir o peixe às oito horas da noite. Então, é um dia inteiro, praticamente, de trabalho. Então, fica aí o convite, quem tem disponibilidade pra poder vir de quinta-feira, pra poder estar ajudando a gente na cozinha, pra ajudar a lavar um prato, uma panela, o que seja, né? Montagem da marmita também, super bem vindo. A gente tem a Kombi Azul, que é do Rui. Ela é conhecida já em Campinas, né? Quando a Kombi Azul chega, eles já sabem que tem peixe. Já faz a fila, a fila é enorme, gente. É, então, a cozinha a gente vê, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente coloca lá quais são as pessoas que têm disponibilidade do dia pra poder estar vindo. E ali, então, na semana a gente sabe se o projeto precisa ser iniciado às dez da manhã ou pode ser iniciado a uma hora da tarde. Então, ali no grupo a gente faz toda essa escalação, arruma tudo certinho como que vai ser o dia da cozinha. Isso. E aí, em questão de doação, né? Como o nosso cardápio é fixo, acaba facilitando também pras pessoas identificarem o tipo de alimento pra doação. Então, o peixe, que é a estrela, né? Ali da nossa marmita, graças a Deus, a gente já recebe fixo, já é uma garantia. Então, fica, né? Outros mantimentos fixos, que é o arroz, a farinha de mandioca? Mandioca. Eu sempre confundo. Pra fazer o pirão. É, temperos. Temperos, né? Aí, batata, cenoura, cebola, pimentão, azeite. Que é a morte de obra que é grande aí, né? É bem grande, porque tem que cortar, né? Lavar muito bem ali. Então, enfim, alho. Tem várias coisas que já são fixas. Então, também, caso alguém queira tiver um pacote de arroz, tá vindo pro clube. A gente vai deixar uma cestinha também pra vocês poderem doar. O que a gente recebe, que não for utilizar, a gente doa também. Pra outros projetos. Tem aí a campanha também pro litoral, né? Que o Country tá fazendo. Então, doem, independente de qual projeto seja, enfim. Façam a diferença, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Dá muita diferença. Muita diferença. É aquele arroz que, às vezes, você fala assim... Ai, não gosto dessa marca. Nós temos o privilégio de escolher a marca do arroz, né? Pra nós, é independente. Pra nós, um saco de arroz, a gente consegue alimentar aí diversas pessoas. Exatamente. Então, a gente... Qualquer doação é doação. Que seja um real. É o que a gente sempre fala, né, Helen? Pessoal, eu não tenho condições. Pode me doar um real. Porque você doa um, eu dou um, a outra pessoa doa um, a gente compra e já paga alguma coisa. Alguma coisa tá paga. E, enfim, aí a gente tem esses itens fixos. E tem também a questão financeira, que é o que a gente foca muito também. Porque, na cozinha, pensa, várias panelas, o dia todo de cozinha, gás. Gás. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa por detrás dos bastidores. Enfim. E aí, a gente tira muito dinheiro do bolso também. Tem a questão do transporte pra levar também. O transporte. Assim, por exemplo, tira do bolso a gasolina da Kombi pra poder ir. Até Campinas a gente não usa o dinheiro do projeto. A alimentação do pessoal da cozinha, que fica ali, né? Prestando serviço voluntário. Também não é o dinheiro da... A gente não pega nem a marmita pra jantar antes da ação, por exemplo. Ou quem ajudou na cozinha. A gente faz uma comida à parte pra poder fazer uma refeição ali conjunta na cozinha. Então, assim, até a parte financeira é muito importante pra gente. Ou, às vezes, falta algum produto. A gente acaba pegando o dinheiro, né? E repondo ali pra alimentação. Então, na quinta-feira, é corrido pra gente. E aí, falando um pouquinho, né? Partindo da cozinha finalizada. A Kombi, ela é abastecida com essas marmitas. Além dessa marmita, a gente também faz a entrega de suco, água e café. Então, são três bebidas que a gente serve na rua. E aí, a Kombi bonitinha, ela é transportada até Campinas. E lá, nós temos dois pontos de entrega fixos. Então, a gente sempre chega a 7,6, 7,40. Um é ali na Renner, no centro. Atrás da catedral. Atrás da catedral. E um outro local, que é próximo do viadu, tem uma... Tem uma pracinha que chama Quebra-osso. Que é um nome muito bom, o Quebra-osso. Quando a gente soube, a gente já atuava nesse segundo ponto. E aí, nós soubermos, né? Ah, legal que vocês estão vindo aqui no Quebra-osso, né, gente? O que é Quebra-osso? Nossa, nem quero saber o motivo. Mas é um segundo ponto que a gente entrega. E é o nome mesmo do lugar que o pessoal que acaba morando lá deu, né? Enfim. E aí, nessa entrega da rua, já acaba sendo uma outra equipe, né? Eu, a Flávia e o Lucas... Em algum momento eu posso falar banana, tá, gente? Vocês me perdoem que é o apelido dele. Ah, tranquilo. Vou me policiar. Então, eu, a Flávia e o Lucas, geralmente a gente atua na cozinha e também na rua. Então, a gente, né, óbvio que com trabalho, criança e tudo mais, a gente acaba revezando. Mas nós três ali sempre, um dos três vai acabar participando aí dos dois times. E o pessoal da rua, a gente tem uma média... Pra gente conseguir ir pra rua, a gente precisa de oito a nove pessoas. Porque a gente monta estações de entrega. Então, são três pessoas na bebida, uma pessoa na fila. Aí a gente tem duas ou três pessoas na entrega de marmita. E é muito importante que, enfim, eu acho interessante até vocês saberem, né? Na rua, você pode lidar com qualquer tipo de pessoa. Você não sabe. E, infelizmente, grande parte é por conta de vício, né? E vício não escolhe. A pessoa. E, então, a gente lida também com pessoas que não estão ali em sã consciência. Então, é importante ter uma rotatividade e uma pessoa, um olheiro, né? Que fique ali girando e ficando de olho nas pessoas que estão ao redor. Porque quando você tá fixo ali numa estação, você tá focado, né? Então, o pessoal do suco fica doido. Porque é muita gente pra entregar, né? Tem a pessoa da fila também, que acaba organizando mesmo, né? Acalmando o pessoal. Então, a gente trabalha com esse volume de voluntários. Às vezes, a gente vai no limite. Então, acaba deixando duas pessoas pro suco. Duas pra entrega da marmita. Aí, às vezes, não tem a pessoa da fila. Mas a gente tem Deus, né? Nunca deixou de ir pra rua. Atende a todos. A gente atende. Pode demorar um pouquinho mais, né? Mas a gente nunca deixou de ir pra rua. Pode demorar, mas a gente não deixa de ir. E é um compromisso acima de qualquer situação da vida, né? De quinta-feira é sagrado, né? A gente sabe que tem aquele compromisso. É a nossa prioridade. Pode ter o que tiver. Não abrimos mão. A gente não abre mão. Exato. Porque a gente tem o projeto. Porque não é simplesmente, ah, eu não vou. Não é eu não vou. Eu tô deixando de alimentar 350 pessoas. Eles estão na expectativa de você chegar. Eles estão esperando. Eles esperam. Eles sabem exatamente o dia que nós vamos. A Kombi vira a esquina. A gente já vê a fila formada. Antigamente, a gente precisava falar pra eles, ó, vamos fazer a fila. Hoje não é mais necessário. Eles mesmos já sabem fazer, né? É. Então, e o legal também é que eles respeitam bastante a gente. Eles não deixam ninguém mexer com a gente. Por mais que a gente saiba que ali na rua a gente tá lidando com, como é além disso, com todo tipo de situação, de pessoas, né? Mas eles respeitam bastante. Porque a partir do momento que eles acabam fazendo alguma coisa pra nós, o que a gente vai fazer? Vai deixar de ir? E eles precisam de nós. Então, fica aí o convite pra todo mundo participar. Que seja uma vez por mês. Coloca aí no seu cronograma. Eu acho que isso é essencial pra nós, seres humanos, evoluirmos. Porque o que a gente vê ali na rua, você tira muito a lição de vida. É muito louco. Tanto é que, quando o Brian falou pra mim, monta uma arte pra ajudar eles na parte de doação e arrecadação de alimento, eu falo, beleza. Mas por que a gente não grava um podcast? A gente tem a ferramenta aqui, a gente conseguir levar a informação pro associado. Porque, eu falo, às vezes a gente faz uma artezinha, o pessoal lê, lê metade e acaba passando. Mas muito legal mesmo. De qualquer forma, a gente consegue explicar qual que é o projeto e vocês explanarem mesmo como funciona. Então, como vocês pediram, quem pode doar, quem pode doar o seu tempo pra ajudar. Eu acho muito importante, eu acho bacana a gente aproveitar esse canal que a gente tem, esse contato com os associados. E hoje, nós temos duas pessoas que nos ajudam muito financeiramente, que eles fazem acontecer o projeto, né, Helen? Porque, diversas vezes, uma olhou pra cara da outra e falou, o que a gente vai fazer? E agora? Pra onde que a gente vai correr? Não tem o que ser feito, né? Então, o projeto, ele foi se estendendo, foi, né, graças a Deus, a gente conhece bastante pessoas, já tem várias pessoas aqui do clube que, antes mesmo da gente divulgar, vocês divulgarem, já ajudavam o projeto em si. E essas duas pessoas, elas se comprometeram que, cada quinta-feira, elas ajudam a gente de alguma forma. Então, isso fez com que a gente criasse mais hábito ainda de ser recorrente o projeto. Porque teve vezes que nós olhamos uma pra cara da outra e agora? Você tira daí, eu tiro daqui. Aí, era pra minha espalhiana, era pro meu pai, era pro pai da Helen. Eu pedia pros amigos, mas teve momento que uma olhou pra cara da outra e a gente não tem o que fazer. Mas, no final, graças a Deus, Deus põe uns dedinhos e a gente sempre conseguiu entregar. Mas, então, teve em alguns momentos que nós não tínhamos o que fazer. Tanto que a nossa ação era semanal. Exatamente. Então, era semanal, a gente não abria mão disso. Não era o cardápio fixo, né? Enfim, mas a gente, hoje, só não volta a ser semanal por falta de recurso financeiro pra conduzir ali a ação, né? Então, você pega uma média de 350, 375 marmitas, que às vezes a gente alcança, já é uma vitória pra gente. Duas coisas, né? Ou a gente, se tivéssemos a possibilidade de expansão, ou aumentar esse volume de marmita a cada 15 dias, ou voltar a ser semanal. Também seria uma opção. Sim, mas a gente precisa também de braço. E aí entram as situações, né? Então, hoje, assim, a gente entende que o projeto funciona a cada 15 dias com essa média de marmita, né? Então, quando a gente sentir futuramente que é um desejo nosso também abrir um pouco o leque, né? De não só uma marmita na rua, mas, de repente, ter um apoio diferente pra alguma instituição, ou mesmo... Famílias carentes. Famílias carentes que vivem em situações tão ruins quanto um morador de rua, em expandir isso de uma outra forma, né? Trabalhar com cesta básica. Enfim, o céu nem é o limite, né? É pra esse projeto. Que a partir do momento que nós estamos na rua, os pedidos são imensos. E tem pessoas que pedem trabalho, né? Tem pessoas que você olha lá na situação de rua, teve um senhor que uma vez olhou pra minha cara e ele fez assim, eu não tô aqui porque eu quero. Ele falou, eu tô aqui porque eu perdi meu emprego. E eu perdendo meu emprego, eu não tenho como pagar o aluguel. Eu fui despejada. E você olhava pra pessoa, você via que a pessoa, ela tava consciente, ela estava lúcida, né? Porque a gente pega alguns casos que a pessoa fala, mas a gente sabe que a pessoa não tá ali naquele momento, né? Você quer água ou suco? A pessoa não consegue falar o que ela quer. Então, a gente lida com todo tipo de pessoa, né? E uma coisa muito legal que o Rui faz, que o Rui, o pai do banana, ele fala, ele fica no setor... Desculpa, Lucas. Ele fica no setor de comida, né? Ele dirige a Kombi e fica no setor de comida. E quem fica lá com ele, ele olha, pessoal. Boa noite pra todo mundo que pegar a marmita da sua mão. Você vai olhar no olho da pessoa e vai dar boa noite. Tenha uma boa refeição. Então, a pessoa, entendendo ou não, é entrega da marmita, uma boa noite, uma boa refeição. Não pode abrir mão disso, né? Que é, independente ali da situação da pessoa, trazer um conforto, seja de uma palavra. Às vezes as pessoas querem só desabafar, pega a gente e começa a falar, pega a gente e começa a chorar. E muitas das vezes a gente fica... Às vezes falta também um pouco do que pode ser feito, né? Porque as pessoas hoje... A gente sabe que tem muita pessoa que hoje está na rua porque ela quer, porque a gente já vivenciou isso, né? Pessoas que têm a oportunidade de ir pra uma casa e ela fala, eu não quero. A minha vida é aqui. E tá tudo bem. Nós não somos ninguém pra julgar. Nós estamos lá pra entregar o alimento. A gente quer ser acolhedor o pouco tempo que nós estamos na rua, né? E a gente sabe que tem muito preconceito de passar na rua, a gente olha, né? E lá nesse momento a gente não tem preconceito nenhum. Nós estamos lá pra acolher essas pessoas, pra dar pra elas o conforto que seja uma hora que a gente fica ali na rua pra ouvir. Eles choram, eles brigam, pra comer, pra beber. Porque tem muitas das vezes eles olham pra nós e falam assim, essa é a minha única refeição da semana. Eles ajoelham no nosso pé agradecendo por aquele alimento. Então, são algumas situações que são muito difíceis pra nós. Tem dia que a gente chega em casa derrotada. Exausta. Você fala, nossa, será que é isso mesmo? Porque a bagagem é muito pesada. É pesada. Mas você tem que ver que tudo que nós estamos passando é pra levar o conforto pra essas pessoas. Tem um propósito, né? Eles precisam. Então, muitas das vezes a gente tá cansado porque a gente trabalhou, todo mundo trabalha, tem o seu outro emprego, né? Você trabalhou, tá exausto, tá com um filho pequeno, mas não, eu tenho que ir lá ajudar. Esse é meu propósito. Que seja uma ou duas horas da sua vida. O que você tá fazendo de bem para o próximo? Então, para pra pensar um pouquinho. Se doa nesse tempo. Que seja uma hora no mês. Mas faz a diferença pra alguém. E também uma coisa que eu lembrei, além dos humanos, a gente ajuda os bichinhos. É verdade. Porque, enfim, na situação de rua, o melhor amigo do homem é o cão, né, gente? É o cachorrinho ali. E até postei essa semana, a gente tem recebido ajuda da Casa de Ação Bazeto, que a Rafa, Rafa, obrigada, ela ajuda demais a gente com doação de ração e acessórios também para os cães, né? Então, guia, o que ela consegue ali, ela acaba doando pra gente. E tem muita demanda de ração. Eu não consigo, não me lembro agora a quantidade que a gente acaba doando, mas a gente faz pacotinhos, né? E aí a gente vê, a pessoa pega a marmita, a gente já entrega também a ração pro cãozinho. Poder se alimentar junto com o dono ali. Porque muitas das vezes nós vimos o dono dividindo a marmita com o cachorro. É incrível. Assim, você olha... É uma coisa assim, você olha assim... É surreal. É inacreditável. Ele tá com fome, mas o cachorro também tá com fome. Então, ele divide o seu alimento. Pode ser o único do dia, mas ele divide o alimento do seu cachorro. É a família dele mesmo. É. Exatamente. É a família. Então, a gente também acaba entregando, né, conforme o que a gente recebe, 100% também a gente vai... A gente acaba levando pra rua, pra entrega aí pros bichinhos. Ah, que legal. Essa é a sua mesa, é bacana. É. Muito legal também. E toda... E queria falar, até quando vocês estavam falando da marmita, toda a parte desse descartável também é tudo vocês que... Tudo projeto que banca. Sim. 100%, né? Como eu disse, nós temos o Ailton, que ele nos ajuda muito. Então, um dia da semana ele dá os alimentos, né? Então, ele dá a batata, o ovo, porque a gente põe o ovo na marmita. Então, ele dá a batata, ele dá o ovo, e ele dá toda a parte também de marmita. Então, é o garfo ou a colher e os refratários, né? A gente usa copo e embalagem de marmita, de isopor. E aí, numa outra quinta-feira, nós temos a Célia, que a Célia, ela também faz a parte de doação dos alimentos. E aí, a gente tem alguns grupos, né? A Fênix, embalagens, que está nos apoiando também. Então, a gente consegue ali uma doação. Ou, se não, com o dinheiro que a gente arrecada, a gente acaba comprando esses itens, né? O gás, as marmitas, os talheres. Os copos. Aí, tem os copos, detergente, buchinha, o roxinho para limpar a panela. Então, toquinha para cabelo, capa de chuva. Os temperos. Os temperos. O azeite. O óleo. Então, é muita coisa, né? Quando a gente coloca, assim, numa lista, envolve muita coisa que tem essa necessidade, né? Então, graças a Deus, assim, tem dias que são apertados, mas tem dias que a gente consegue respirar um pouco melhor, que as doações começam a chegar. Ah, aí tem dia que não tem. Aí, eu falo para o Fernando do Gás. Fer, segura aí. Segura aí. Eu preciso de gás essa semana, mas eu não consigo te pagar essa semana. Segura aí para mim uns 10 dias. Me dá aí 10 dias para mim conseguir te pagar. Aí, o dinheiro cai na conta. A gente passa. A gente repassa para ele, né? Um dos nossos, para esse ano, é a gente abrir uma conta própria do PDF, que no momento o Pix é feito em uma conta minha, que não é utilizada, né? Mas, então, a gente tem esse intuito desse ano fazer a conta. Oficializar, né? Oficializar do PDF, abrir um CNPJ filantrópico, né? A gente precisa de ajuda também para isso. Precisa de tempo, precisa de contador. Caso alguém entenda sobre, É, quisermos chamar para nos ajudar. A ideia da gente estar aqui hoje e bater esse papo é justamente isso. A gente trazer mais gente que possa agregar esse projeto de vocês. Então, a gente precisa ir abrir esse CNPJ, porque a gente quer separar, quer deixar mesmo uma coisa bem específica do projeto. E também... Não juntar o que é parte... Porque tem muitas das pessoas que falam assim, ah, eu vou colocar num CPF. Então, a gente quer estipular o PIX, né? Do Poder da Fé. Então, fica aí. Se alguém puder nos ajudar com isso, a gente agradece. Muito. A gente tem bastante contador aqui no clube, vamos falar assim, bastante pessoal trabalhando nessa parte aí, com certeza. A parte jurídica também. Quem quiser poder colaborar com eles aqui, trocar uma ideia. Então, aproveita. Às vezes, vocês estão aqui pelo clube aqui, bate um papo. É, toda ajuda é muito bem-vinda. Sem... Ali, de final de semana, troca uma ideia rapidinho e tal, mas vai alinhando, vai ajudando o pessoal a acertar essa parte, de ajustar mesmo esse projeto. Que é um... Nossa, não tem nem como falar do trabalho que vocês fazem. É como você falou, tem muita gente que depende de vocês já hoje. Exatamente. E é um peso que a gente acaba conversando, porque, a partir do momento que nós não vamos para a rua, que a gente acaba... Nossa, eu não consigo. Se futuramente o projeto não der certo, a gente olha para trás, são 350, 350, 370 pessoas que estão sem o alimento. Então, o peso é muito grande. Então, o que depender de nós, esse projeto aí só tende a melhorar, só tende... A crescer. A crescer, porque... A gente está se dedicando para isso, né? Cada dia mais a gente tenta... A Ellen, que tomou aí esses últimos meses, que eu estou com o neném pequeno, ela veio assumindo aí 100% da demanda, até que agora vou conseguir voltar, mas, independente, o projeto está lá. Toda quinta-feira. Inclusive, semana que vem tem ação. Quem quiser, cozinha, country club, né? A partir da uma hora é sagrado, já pode chegar. A gente fornece a toquinha, o avental e bora trabalhar. E depois tem até uma jantinha bem gostosa, tá? A gente garante a sua janta. Então, venha conhecer o nosso projeto. Não, bacana. A ideia é essa mesmo. Como o pessoal faz para poder participar? Você falou assim, vocês entram em contato com o WhatsApp, organizam e tal. Porque, assim, é legal a gente conseguir organizar isso, porque pode ser que na quinta-feira chegue... Tenham várias pessoas. Amém. A gente vai fazer as marmitas rapidinho. Olha, a gente vai até antes para a rua. Vai, quem sabe? É, os nossos principais meios hoje... A gente tem um Instagram, que é a única mídia social que a gente trabalha hoje, que é arroba opdf.oficial. E lá a gente tem um link, que é de WhatsApp, né? A gente tem um link de WhatsApp ou o próprio... Direct. O próprio direct. Então, o WhatsApp cai para o meu número e ali, né? On time eu já falo com a pessoa do que ela tem interesse ou o próprio chat do Instagram, né? E aí, na verdade, o que mais sai é o boca a boca. Então, assim... Ellen, Flávia, estou com um amigo que quer conhecer. Tenho uma amiga, tenho um parente, assim, assado. E a gente vai combinando conforme o interesse dessas pessoas, né? Mas, basicamente, é por WhatsApp. É bem simples. A gente tem dois grupos também, que são voluntários que já são mais... Que já estão há algum tempo maior. Desde que começou, né? Que aí a gente acaba falando que são voluntários fixos. É que a gente sabe que vai para a rua. Porque um receio que até aconteceu semana passada, por exemplo, foi a intenção de algumas pessoas, óbvio que super positiva, de ir para a rua. Mas acaba acontecendo alguma coisa que deixam de ir no dia. Então, a gente... Igual eu falei, a gente precisa de um mínimo de operação para poder rodar, tanto na cozinha quanto na rua. E a falta de uma pessoa tem um impacto gigantesco na operação de entrega ou mesmo da preparação desse alimento. Então, hoje é uma das nossas principais preocupações. E a gente começa a lista, né? A gente começa a lista, tipo, na sexta-feira, amanhã... Já vai começar. A gente já começa a falar, pessoal, quem tem disponibilidade de quinta-feira? Vamos colocando o nome aí na lista para a gente saber se vai ter o número completo de voluntários, se não vai, como que a gente vai fazer. Muitas das vezes, o próprio pessoal da rua nos ajudava quando nós não tínhamos o número completo de voluntários. Pegava uma pessoa, ele ficava ali num ponto de entrega de alimento, o outro ficava na organização da fila. Eles mesmos já se prontificavam a nos ajudar ali nos pontos para a gente poder fazer a entrega. Mas aí a falta, realmente, enfim, por N motivos, às vezes acaba prejudicando a gente. Semana passada eu não ia. Eu vim na cozinha, fiquei na cozinha, aí já tinha um número legal, falei assim, ah, hoje eu não vou. E aí eu falei assim, putz, não vou... Não, eu vou. Eu vou. Eu estava da cozinha, com a roupa da cozinha, estava em chinelo. Eu vou. Saí, fui, e faltaram duas pessoas. Ficou com o mínimo do mínimo. Falei, imagina se eu estivesse em casa? Eu ia pular, assim, não ia conseguir dormir. O convite também, se você está aqui no clube de quinta-feira, quer passar na cozinha, ver como funciona o projeto, quem são as pessoas que estão ali, você quer conversar com alguém do projeto para saber um pouco mais, fica o nosso convite para vocês conhecerem como funciona, como roda a nossa operação. Se você também quiser ir na rua, olha, não quero ir para participar, eu quero ir para conhecer mais o projeto, ver como que vocês trabalham, como que é, fica também à vontade. Todo voluntário é muito bem-vindo no projeto. No início, nós tínhamos alguns quesitos ali, porque a gente tem uma certa preocupação de quem a gente coloca na rua, mas, graças a Deus, as coisas foram fluindo, todo mundo sabe ali da sua responsabilidade, a gente pede para não ficar, como que a gente pode dizer, brincando, né? Ali é um trabalho sério. Nós estamos indo para a rua... Para brincar com ninguém, dar corda para ninguém, para ajudar. Para ajudar, né? Para ajudar. Porque a gente toma cantada, vem uma outra pessoa mal intencionada ali no momento, e você tem que saber como lidar ali naquele momento, né? Então, por isso que a gente sempre fala que quando a pessoa está chegando no projeto e é a primeira vez, sempre vai ter uma pessoa do lado que ela está no projeto há mais tempo, porque em qualquer situação, ela sabe ali como conduzir nesse momento, né? Então, se alguém tem algum medo ou alguma insegurança, podem ficar tranquilos. Fiquem tranquilos. A gente tem bastante homens que nos acompanham nesse projeto. O pessoal da rua é super do bem, eles estão ali realmente necessitando do alimento. Então, assim... E são muito agradecidos. Extremamente agradecidos. Se vem ali alguma pessoa que eles percebem que está de brincadeira, eles mesmos já, ó, aqui não é lugar de brincadeira, o pessoal está aqui para nos ajudar. Vai embora. Então, podem ficar tranquilos. É o que eu sempre falo, vem conhecer. A cozinha, ela é maravilhosa, o clima da cozinha é super gostoso, mas a entrega na rua, todo mundo tem que ir uma vez. Porque ali, no final, né? Vamos dizer que faz a diferença na vida das pessoas. Que você olha aquela pessoa com aquele olhar, ele está te olhando no fundo do olho e só agradecendo por você estar levando aquele alimento. Então, a gente sempre convida. Vai um dia na rua, porque faz a diferença. Aí você vai falar assim, eu estou aqui na cozinha hoje descascando essa batata, porque aquela pessoa, ela vai comer de gosto, com fome, com vontade, com desejo, né? Então, todo mundo tem que ir para a rua um dia sequer para poder sentir o que a gente sente. Exato. Bacana. Brian, alguma pergunta aí? Alguma coisa? É que a gente está falando pouco, tá? Isso que elas estavam com vergonha. É, você viu? Eu falei que era só... Mas é um trabalho sério, então, né, amiga? Não, mas é o que eu falo, quando o pessoal vem aqui, fica todo assim, como vai ser e tal, tem vergonha e tal, mas quando você começa a contar, começa a falar do que você faz, principalmente do que você ajuda, as pessoas, começa a fluir, e aí você começa a lembrar coisa que já aconteceu, coisas de ensinamentos, de histórias. Lembrei de uma coisa, lembra quando a Kombi quebrou lá na praça e um morador era mecânico e ele ajudou a arrumar a Kombi? Porque senão a gente não ia sair de lá, e estava chovendo. Olha isso. Olha isso. Não, a gente passa muito bem. E furar pneu na habitação, que a gente foi entregar a Kombi. Deve uma vez que nós esquecemos os talheres, lembra? A gente esqueceu os talheres. Na verdade, foi uma outra pessoa, que eu não vou falar o nome. Nossa. Esqueceu os talheres, a gente teve que correr. Correr. Aí, tipo assim, ele vai dar o que você tem aqui, vamos lá, e a gente, tipo, foi lá na Oxxo hoje. E, tipo, eu falei, moça, é muito caro esse talher, eu preciso dar o alimento ali para o pessoal. O pessoal me ajuda. Não, mas é cada história que... É, é assim, é mais de um ano aí de projeto que a gente dá para... É, a gente já... Tem várias situaçõezinhas aí. A gente começou em março, se eu não me engano. Março de 2021. Não. Março ou abril. Então, já vai para dois anos de projeto. Tem bastante coisa. E, inclusive, na pandemia, a gente não parou. Íamos de máscara. Íamos de máscara, luva, não paramos. Exatamente. Não paramos. A cozinha, a gente dava ali um jeitinho, como a maioria da cozinha é família, já está ali no contato no dia a dia, mas a gente seguiu firme e forte. Inclusive, no inverno, nós fizemos campanha. Que vai ter de novo. De inverno, que vai ter de novo. Então, a gente faz um kit, né, de cobertor, toca e meia. Legal. Aí, a gente estipula um valor e essa pessoa, então, ela doando esse valor, a gente faz a compra de todos os itens ou se a pessoa se sente confortável e quiser, ela montar o kit dela e nos entregar para a gente é indiferente. Só que cada kit que é montado é o morador de rua que está ali... Aquecido. Aquecido, né? Então, a gente começa essa campanha a partir do mês que vem para arrecadar aí os recursos, para o pessoal já começar a se mobilizar, se quiser já ir comprando. Porque agora é calor, então, acaba saindo mais barato. Um cobertor, uma meia e uma toquinha. Então, a gente faz aí a campanha do agasalho, né? É, a gente... Ano passado, a gente comprou de uma fábrica, né? Enfim, com esses kits que a gente... A gente pulou o valor, que era o valor de um kit, né? Então, a pessoa fazia o Pix e já entendia que era aquele kit que seria entregue. E um ponto, né? De informação é que a prefeitura, ela doa, né? Cobertores e tudo mais, mas não é suficiente para o... Para a demanda da rua. Para a demanda, então... E tem outro ponto, né, Helen? Que se choveu, aconteceu qualquer coisa, mole os cobertores... Eles são descartados. Eles são descartados. Porque a prefeitura, ela tem um... Eu nem lembro o nome que eles falam. Ela passa e tudo que ela encontra jogado... Porque, muitas das vezes, eles escondem em cima de árvore, em alguns cantos. A partir do momento que a prefeitura encontra isso, ela pega e joga fora. É, o catabagulho, né? Que eles falam. Então, assim, teve vezes que o pessoal olhou para a nossa cara e falou, eu preciso de outra coberta. E a gente... Mas a gente já te entregou. Ele acabou de passar o catabagulho e levou embora o meu cobertor. É, então, é esse ponto, né? Então, a prefeitura, do mesmo jeito que ela doa, não é o suficiente, óbvio, porque não vai ser só a nossa campanha, mas como outros projetos, com certeza absoluta, vão fazer. Mas tem essa demanda. Hoje, mais de 900 pessoas vivem em condição de rua em Campinas. Eu acredito que esse número ultrapassa muito mais, porque são registros de pessoas que... da própria prefeitura que fazem esse registro com nome e tal. Então, tem um banco de dados de pessoas de rua em situação de rua, óbvio, em Campinas. E aí, existe esse banco de dados, mas ele não é 100%. Então, esse mapeamento que a prefeitura dá, inclusive, em número, ele, com certeza, tem uma margem de erro muito grande, porque o alcance desse cadastro não dá para mensurar. E aí, tem esse descarte, igual a Flá comentou. então, é muito difícil você manter o uso, né, dessas pessoas, manter esses kits com essas pessoas para uso a longo prazo. Porque, com certeza, eles retiram. Inclusive, assim, o uso de papelão, item pessoal, eles recolhem... A gente chegou mais para fazer kit, né? Nós fazíamos kit de higiene, mas aí a gente parou por falta de... Por falta de recurso, de pessoas de entrega, nós entregávamos roupa também. Nossa! Roupa. Quem já participou da equipe de roupa sabe que era terrível. Só que por falta de voluntários, de organização para separação de roupa, a gente decidiu, então, focar só no alimento. Vamos fazer uma coisa, mas vamos fazer essa coisa muito bem feita. Então, a gente deixou essa parte de roupa de lado e focamos mais no alimento. Só que o item de higiene é um dos itens que eles nos pedem muito. Que é um papel higiênico, é uma escova de dente, é um sabonete. Porque eles não têm... Tem um banheiro lá, que nós fomos até numa reunião que eu falei para a prefeita. Ela falou assim, ah, mas a gente tem o banheiro público. Eu falei, aham. O banheiro fecha às oito horas da noite. Onde o morador de rua vai fazer sua necessidade das oito às sete da manhã? Ele não tem vontade de ir no banheiro. Aí ela ficou olhando para a minha cara e falei, se é um banheiro público, o banheiro público tinha que ficar aberto vinte e quatro horas. Porque a gente tem vontade de ir no banheiro de madrugada. Sim. E eles não fazem necessidade das oito da noite às sete horas da manhã. Aí ela ficou olhando para a minha cara, mas mudou? Não tivemos mudança. Então, muitas das vezes, eles acabam fazendo suas necessidades na própria rua. Sim. Então, a gente ajudou eles por algum tempo aí com os itens de papel higiênico, enfim. Só que também por falta de recurso, a gente teve que recuar. Então, vamos voltar a uma casinha, vamos focar no alimento. Conforme as coisas forem fluindo, a gente conseguir mais doações, conseguir parceiros, né? Que, inclusive, se você trabalha com papel higiênico, alguma coisa... Lenço umedecido. Teve uma vez que a gente conseguiu lenço umedecido, né? A gente entregou. A gente comprou, não foi? Você comprou no Mercado Livre, eu acho. Verdade. Nós comprou no Mercado Livre. Lenço umedecido. Sem marca, aqueles lenços que são de fábrica própria mesmo, né? Só que ali, muitas das vezes, a gente ouve eles se lavando com o lenço umedecido, né? Se limpando, porque não tem... Não tem acesso. Não tem. Não tem acesso. Tem abrigo, né? Que a prefeitura disponibiliza, mas são regiões afastadas e também tem um crivo para essas pessoas ficarem. Então, grande parte acaba optando por ficar na rua, né? Pelas condições que a prefeitura oferece de exigência e relatos, né? Que, enfim, não cabem a nós confirmar ou não de também abuso em relação à autoridade, né? Então, enfim. Então, boa parte sabe que tem algum local, mas acaba não indo. No inverno, a gente, né? Acaba vendo que as pessoas vão mais por conta mesmo do risco, né? De morte, enfim. É muito louco isso em São Paulo. Ano passado, né? Saiu várias reportagens e... Graças a Deus a gente não presenciou. A gente não presenciou, mas em São Paulo a gente teve alguns casos de morte, né? Enfim. Por conta disso. numa situação que o Lucas estava com um agasalho, né? E o morador de rua não tinha... Estava só com uma camiseta. E ele olhou para a cara do Lucas e ele fez assim, você tem um agasalho para me dar? E o Lucas fez assim, infelizmente, eu não tenho. Ele falou, e esse que está no seu corpo? Aí o Lucas falou, não dá, é meu, né? Aí o Lucas ficou com aquilo na cabeça, deu três minutos, o Lucas arrancou o agasalho e falou, tô, é seu. Aí eu olhei para a cara dele, ele falou, eu não ia conseguir chegar em casa, deitar na minha cama e saber que ele está lá passando frio. Ele falou, depois a gente dá um jeito. Meu irmão fez isso. Então, a gente acaba, muitas das vezes, dando ali o que a gente tem na hora de recurso para ser a dor, né? Capa de chuva, é uma coisa que, igual eu comentei com a chuva, que a gente, praticamente toda a ação a gente vem enfrentando, a gente usa a capa de chuva. As pessoas esperam a gente terminar a a ação, falam assim, você vai me dar sua capa de chuva na hora que você terminar? Não, tudo bem. Aí eu falo, fica ali no abrigo, eu levo para você. Não, 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 eu fico aqui, eu espero. Vai ali, eu estou te dando a minha palavra, pode ir, eu vou levar minha capa de chuva para você e a pessoa fica esperando a capa de chuva. Porque se valha a roupa, eles não têm como descarte. Tem muita coisa, e roupa é descarte, né? Então, também é uma coisa, uma dica, né? Para quem trabalha, vai de carro, volta, mesmo que em Valinhos, que agora a gente tem visto também, um grande fluxo de moradores ali do lado da Nona. Não sei se vocês também, né, presenciaram. Então, assim, é, trazer em Valinhos. É, isso eu ia acabar perguntando. É, porque, na verdade, a maior concentração de moradores de rua fica em Campinas, né? Em Valinhos, quando nós começamos, teve uma vez que sobrou marmita em Campinas. Alguns dos voluntários, porque, né, todo mundo praticamente é de Valinhos, trouxemos as marmitas, a gente não tinha para quem doar, porque não tinha tanto morador de rua, né? Agora a gente vê mais. Agora a gente está vendo que o fluxo está aumentando. Então, a gente tem, sim, vontade de ampliar para Valinhos, porém, nos falta braço, né? Porque não tem como a gente sair de Campinas e de Campinas ir para Valinhos. Teria que ser dois carros. Um vai para Campinas e um só para Valinhos. Então, a gente precisaria montar duas equipes, vamos bem dizer, né? Tem também um local de abrigo aqui em Valinhos para moradores que fica ali próximo do Macuco, mas também é a mesma coisa. Eles oferecem o transporte, mas não a volta. Então, do Macuco para o centro é uma coisa meio que para a pessoa que não tenha o recurso de voltar, acabo optando por ficar ali na praça. E aí, a dica que eu ia dar, que é uma dica muito simples e todo mundo pode fazer, se você, enfim, tem uma condição e tal, está de moto ou de carro, leve uma roupa na sua mochila, no passageiro, uma blusinha de frio, uma camiseta velha ali surradinha que você podia fazer um pano de chão, não faça. Deixa ali que em algum momento você vai encontrar alguém pedindo alguma coisa ou deixa, enfim, uma maçã, alguma fruta ali no seu trajeto que eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para, em algum momento, para entregar. Principalmente no inverno, a gente acaba sempre, até nos posts que eu faço lá, que a gente faz do Poder da Fé, a gente sempre fala, dá essa dica para poder deixar no carro, que alguém vai encontrar para entregar. Sempre tem alguém que precisa. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Nossa, bacana. Boa ideia. Não tinha pensado nisso. É, é uma dica simples, mas... É, no dia a dia, né? É muito automático. É como vocês estão automático ali, já trabalhando com o pessoal, você já tem a chavinha já ligada ali, né? Mas é uma boa mesmo, fica a dica para o pessoal aí que é válido mesmo. Já está sendo um voluntário, já está ajudando o próximo. Está ajudando, com certeza. Nossa, bom, eu não sei se tem alguma coisa que vocês querem abordar mais. Não, não sei. Só agradecer mesmo a todos os voluntários que acreditam no projeto, que está aí firme e forte, o pessoal da cozinha, né? Que muitas vezes deixa aí, a gente sabe que tem pessoas aposentadas, mas a gente sabe que tem pessoas que trabalham, que conversou ali com o seu chefe, que pede ali uma dispensa na quinta-feira. Agradecer mesmo a todo mundo que se doa esse tempo, os voluntários da rua que façam chuva e façam chuva, nós estamos lá. A gente quer aumentar aí, então fica o convite aberto para todo mundo para fazer parte desse lindo projeto que começou bem pequenininho e estamos crescendo, graças a Deus. A todo mundo que já prestigiou, doou de alguma forma, tempo, dinheiro, alimento, nossa imensa gratidão. A gente está tentando crescer, fazer um pouquinho de conforto para todo mundo. As ideias são muitas, a gente queria um barbeiro para fazer um dia para cortar o cabelo, cortar a barba deles. Legal. A gente tem várias ideias, só que a gente precisa de braço, tanto na liderança, nem pessoas que venham que possam agregar com a gente na liderança, que hoje é eu, a Ellen e o Lucas. A gente precisa de braço também para isso, precisamos de braço na rua, precisamos de braço na cozinha e o clube é muito grande. Então, a gente vê também uma oportunidade de pessoas do bem, que a gente sabe que todo associado possa vir conhecer um pouquinho o projeto, dar sua opinião, nos ajudar de alguma forma para que a gente consiga atender cada vez mais as pessoas necessitadas. Quem sabe no futuro a gente consegue Valinhos, Vinhedo e Campinas, Valinhos, Vinhedo, Campinas e Jundiaí, por que não? Existem muitas pessoas necessitadas, a gente não tem que olhar só para uma cidade. Toda aqui na nossa região tem pessoas passando por alguma dificuldade. E é o que a gente fala, a gente olha, hoje, tipo, R$10 não é nada. O que a gente compra hoje? com R$10? Nada. É, eu até fiz um... Um post, né? Eu fiz um post, porque às vezes fala assim, poxa, eu vou doar só R$10. Só que R$10, eu montei um post e você compra kits. Então, por exemplo, com R$12, com R$9,98, você compra... Uma bucha detergente. E é muito legal, porque realmente são coisas que a gente usa e você consegue doar com R$8, você já vai ajudar a gente com uma bucha, dois detergentes ou um litro de óleo. Até porque... E assim vai. A gente tá pensando em alimento, né? Exato. É alimento. Como você explicou, tem tudo um... Um leque ver por trás. da marmita finalizada, vamos dizer assim. Exatamente. Tem a toquinha das... Tem muita coisa. Dos voluntários da cozinha. Aí tem o roxinho que não pode faltar. Tem o sabão que tem que passar antes da panela para não ficar preta, porque senão o pessoal que lava quer marcar, é de dar cozinha. E o pessoal da cozinha é muito exigente. Então tem que fazer certinho. Eles são mesmo. E a gente faz o alimento como se fosse para nós. É, a comida é muito saborosa, muito temperada. Então a gente investe muito nisso, né? Então tem pimentão de todas as cores. É uma comida que... Você abre assim a marmita, ela é colorida. Ela é bonita, cheirosa e muito gostosa. Porque ela é muito saborosa. O pessoal da cozinha... Tem muito carinho. Faz realmente como se fosse comer dentro de casa, né? Então é muito gostoso mesmo. E se você quer experimentar, vai lá uma quinta-feira que a gente dá um pouquinho de peixe para você provar e ver que é muito bom mesmo. É, é muito bom. Então eu já vou aproveitar também já com o pessoal da cozinha. Eu achei que ela estaria aqui, a Eliane. Achei que ela estaria aqui. E já de antemão a gente agradecer a ela porque todo ano a Festa dos Funcionários vem ela e o Rui e mais todo o pessoal ali que ajuda e faz toda a parte de alimentação da Festa dos Funcionários do clube. E a gente só tem a agradecer também esse trabalho que ela faz, desse pessoal que ajuda. Eu sei que há muita gente que está lá por trás, lá trabalhando, da mesma forma. Não sei se você já chegou a participar, não sei. É dos funcionários, não. Não, é muita gente. Então já vou deixar aqui meu agradecimento também porque eu imagino o gosto da comida porque a gente... Nossa, é maravilhoso. E a gente também queria agradecer principalmente o clube por nos ceder o espaço porque se não fosse pelo counter a gente não saberia se o projeto ainda estaria em pé. É, pela demanda, pelo volume. Gente, na casa da minha mãe também a gente conseguiu quebrar o fogão. Porque a panela era muito pesada. Sim, imagina. Então se também não fosse pelo espaço cedido pelo clube a gente não conseguiria estar entregando 350 marmitas. Pode ser que a gente ainda estivesse na 120, né? Então com uma cozinha estruturada. Com uma dificuldade gigantesca por conta de espaço e tudo, né? Então realmente o counter fez muita diferença pra nós. Foi o marco ali uma viradinha de chave pra que a gente conseguisse ter esse volume de entrega. Porque ali na cozinha fica todo mundo super confortável. Todo mundo trabalha dentro ali da sua estaçãozinha. Exatamente. Perfeitamente. Roda perfeito. Então gratidão. E aí a gente traz o gás é do projeto, o clube então ele cedeu o espaço, né? Mas o gás, os mantimentos, então é tudo por conta do projeto, né? Mas o clube foi assim fundamental pra que a gente pudesse crescer o projeto, né? Pudesse crescer essa entrega de marmita. E a gente espera aí que no próximo podcast a gente chegue aqui com uma quantidade maior de marmitas. Que na sequência desse podcast que a gente publicar o vídeo que tenha mais uma virada de chave aí que vocês consigam agregar mais gente, o pessoal, mais braço, né? Como a gente tava falando. Com certeza. Mas mais apoio também que a gente sabe que tem bastante empresário aqui no clube, bastante pessoal da cidade aí que trabalha com a parte de descartáveis, a parte de higiene também. Então, todo mundo que puder ajudar com um pouquinho, né? Como a Ellen disse, o que não serve pro nosso projeto, nós temos projetos parceiros no qual a gente consegue direcionar um alimento que nós não utilizamos, a gente consegue direcionar pra outros projetos. Então, assim, nos procure, conversa com a gente, a gente explica pra vocês como funciona, né? Esse direcionamento que a gente faz. Então, outro dia, a gente doou macarrão pro lar dos velhinhos. Porque a gente ganhou, como nós não estamos mais utilizando macarrão, o macarrão estava parado. Então, vamos doar pro lar dos velhinhos. nós tínhamos um outro item de alimento que era feijão. Aí nós doamos pra uma outra instituição de caridade em Campinas, que eles recebem crianças todo sábado que servem arroz e feijão. Então, de qualquer forma, você ajudando o projeto, a gente também está ajudando outros projetos, né? Então, se não é o alimento que está ali na nossa lista, não deixe de doar. Pode doar da mesma forma que a gente faz essa distribuição. Como a gente diz, é uma cadeia. Um vai ajudando o outro. Então, legal. Nossa, obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente e contar um pouco da história de vocês. Muito legal esse podcast, o Country Cast. Parabéns, e o Paulo. Obrigado. Parabéns, Brian. Muito sucesso para vocês. Agradeceu o meu braço ali. Eu adorei essa experiência. A gente estava se sentindo blogger. Eu estou me sentindo muito especial. Postei já lá no PDF. gente, a gente está chique. E é uma outra coisa, pessoal. Curtam e compartilhem nossas postagens para que a gente possa alcançar aí. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais recursos a gente vai trazendo. Curtam, compartilhem, comentem. É isso aí. A gente insere também na descrição do vídeo ali a questão dos contatos de vocês. Legal. Até a questão do Pix, o número do Pix para quem quiser ajudar. A gente põe ali na descrição. Legal. E é isso. Bom, acho que o espaço que a gente abriu para tentar ajudar vocês é que o negócio vá mais. Amém. Que venha mais gente para agregar. A gente pode marcar um próximo para o pessoal da cozinha com o voluntário da rua. Seria bacana. A gente faz a parte 2 do podcast. Legal. A gente traz um voluntário da cozinha, um voluntário da rua para eles contarem também a experiência de como eles chegaram no projeto, o que foi a transformação do projeto na vida de cada um. porque nós estamos bem nos bastidores, mas a gente contou um pouquinho da nossa vivência no projeto, mas eu tenho certeza que esse projeto mudou a vida de todos os voluntários. Então é legal cada um vir e falar um pouquinho da sua experiência. Não, seria ótimo. Não seria bom, seria ótimo. Vamos marcar. É isso aí. Então, galera, para quem está acompanhando a gente aí, se inscrevam no canal, estamos em busca dos mil inscritos. O presidente já conversou com o financeiro lá no vídeo, na live, aqui. Então, batendo os mil inscritos, a gente vai sortear uma caneca aqui do Countrycast. Deixa um comentário para as meninas aqui, se tiver alguma dúvida do projeto, que elas vão ver, vão responder para vocês. Pode comentar mesmo lá no Instagram do clube, que a gente fica olhando e vai respondendo. Tem o robozinho Ellen e Flávia, a gente responde por lá. Compartilhe o vídeo nas suas redes, nas suas mídias, para chegar para mais gente para agregar no projeto. E é isso aí. Valeu, galera, até o próximo Countrycast. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.